Gente, estou indo hoje, né, lá pro centro. Estou indo pra uma festa de Imanjá, na casa do meu avô de pranto. E hoje vai ter um vlog pra vocês, tá bom? Um vlog aí pra vocês, roupinha, roupinha básica. Apurei pro centro, roupinha tá aqui na mochilinha. E assim, vou mostrar pra vocês como é que foi. Eu não consegui começar a gravar quando eu saí de casa. Mas eu sou um de tempo mesmo, porque eu saí correndo, porque da minha casa pra lá é uma hora. Então, tipo, ônibus, vai passar daqui meia hora. Então, eu vou gravar pra vocês, eu chegando lá, como que vai ser a Macumba, tudo direitinho. E espero que vocês gostem. Eu vou pegar um ônibus agora, vou fazer um vlog pra vocês, de um dia comigo, no centro de Macumba. Ai, gente, então a gente está aqui esperando um ônibus ainda. Estamos vivendo uns 40 minutos, o ônibus ainda não passou. Como eu disse pra vocês, demora, porque lá é muito longe. E lá é só passar um ônibus. Um ônibus só que passa lá. Mas, estamos na fé, estamos na fé. Eu acho que eu perdi o ônibus. Esperar o próximo, sei lá, mais ou menos uma horinha pra passar o ônibus. Aqui no horário, eu estou falando que ele passou uma hora, mas vamos ver, né. Estou aqui esperando o ônibus pra eu conseguir ir. E depois mais uma hora, porque é muito longe a casa do Navo de Santo. Mas, enfim, vamos na fé, é isso mesmo. E eu vou mostrando pra vocês, sem que ligados. Eu vim aqui para meditar o ônibus agora. Vamos ir depois de muito tempo, graças a Deus. Conseguimos entrar. Vamos que vamos, pegar mais uma horinha. E de boa. E se for pagamento online, você vai mandar na frente do seu cartão. Vamos ver, vamos que vamos. Já está bastante tempo, já está mais ou menos uma hora. Então, peguei a roda, eu chegava com os e-mails. E se o valor consigo fazer somente hoje, tá bom? Ah, dá, a gente tinha que chegar lá, já deve ter gente lá e eu estou gravando pra vocês. Arrumei um banquinho pra sentar aqui, porque ele está babado. E vamos que vamos. Lotado, lotado, lotado. Vamos lotado, lotado. A gente está indo na luta, eu vou conseguir chegar lá, pessoas. Continuamos aqui, de a vida do ônibus. Cada vez mais lotado, de homem de briguarde. Desce, gente, salve, gente. E a gente está indo na luta. Ó. A gente está na metade do caminho ainda. Muita coisa pra andar ainda, meu Deus. O que nós não fazemos pra ir na Macumba, né? O que a gente não fazia é só poder ir na festinha de manjá, ela soldar a mamãe. Com a mamãe, né? Vamos aí, tudo na luta. A gente cada vez, gente, mais pessoas passando, descendo, viram. E eu estou aqui, viram, sentando no chão. E eu estou chegando para a minha boca, eu estou com todos os e-mails. Gente, cheguei na Macumba agora. Eu estou aqui trocando de roupa. Então, fiquem aí. Vocês vão me arrumar. Ficando de roupa, né, gente? Para poder... Estar arrumadinho. Vamos lá. Se eu estiver pronto aqui... Se eu estiver pronto, eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Ai, meu Deus. E aqui eu coloquei, estou colocando a calça aqui. Estou fechando ela. Ai, meu Deus. Vai começar, olha. Ele já está chamando o pessoal para a roda. Ai, meu Deus. Vem, ó. Colocando a blusa, ó. Uma blusinha branca. Simplesinha. Para seguir, é só como um breve. Mostra a luz. Ai. Ó, eu tenho que botar um fit-conta aqui de lado masco hoje. Ai, lembrando, eu comprei esse sapato aqui, ó. Comprei esse chinelo. Para me apresentar a Macumba da Kenner. Foguei 35 reais que eu paguei nele, né, gente? Tchau. E... Vou botar aqui. Então, esse é o look Meu look Eu vou gravar mais pra vocês Fiquem aí, tá, gente? Estou aqui fora um pouquinho Então, cheguei aqui na Macomba já Começou, na verdade Já começou já O toque Ali, ó Macomba de Santo Vamos aí Vou gravando pra vocês Começou já o Macomblé São Paulo, um beijo Macomba de Santo Ababá, ababá, eixo odará Ababá, ababá, eixo odará Manacobra, mano Manacobra, mano Manacobra, mano Manacobra, mano Opa, papá, filha do meu coração, oi, 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 xalorê, 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 xalorê. Opa, papá, filha do meu coração, oi, 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 oi. Opa, papá, filha do meu coração, oi, 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 o Santo, lógico, como sempre, porque a gente é de Umbanda, a gente é de Condombré, a gente, né, temos o nosso direito de ir pra falar a nossa Sé, onde qual a gente estiver. Então, ônibus de Branca, sem mesmas, sem os ônibus. Estou indo agora pra casa já, graças a Deus, acabou. Estou pegando a primeira condução, mas vou sempre mostrar aqui, né. E de lá, pegar no outro ônibus, né, que eu vou ler pra minha casa. E é isso. Estou firme, hein, no ouro. Estou agora na segunda parte da viagem, com o soninho pra casa, agora com o ônibus pra minha casa. O meu nome foi Obaro, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se vocês gostarem, vai ter muito, mas ó, muito, muito, muito vlog mesmo. Nossa, estou com um pé calejado, uma coisa doendo muito, 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 muito mesmo. Mas foi gratificante, foi muito, 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 muito bom mesmo. Muito bom. Nada, é reclamar. Foi muito bom. Gente, acabei de chegar em casa. Esse foi o vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um dia comigo na Macumba. Espero que vocês tenham gostado. Cheguei. Toma minhas coisas aqui, toma meu banho pra descansar. Pra quem não me segue no Instagram, vou deixar aqui as informações, aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal, deixa muito like, se faltou alguma parte, me desculpe. Mas é sempre muito tenso. Sempre muito complicado fazer muitos vídeos. Mas espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos. Boa noite a todos.